Música Olá, estamos de volta aqui com o Groove TV E hoje a gente traz pra vocês a noite do Hitchhout no Clube Guarundi em Itajaí E um mini festival de bandas de eletro-rock em Curitiba Vamos conferir? Música 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 Muito legal, acho que é a primeira vez que o Hitchhout está fazendo no Brasil Essa tour, onde ele já modificou o jeito dele tocar Ele toca em Tractor, que é um programa de uma empresa alemã chamada Native Instruments E o mais legal do Hitchhout, pra mim, sempre foi a mesma coisa Ele fez com o Tocadisco, ele fez com o CDJ Ele fez com o Serato Scratch, agora faz com o Trecla É o seguinte, eu tenho certeza que o mínimo não se toca com uma música pra outra, pra outra, pra outra Não, o Hitchhout toca sempre três músicas ao mesmo tempo No mínimo três, às vezes quatro Então isso é que dá um lance que fica tão intenso, o Hitchhout é mais intenso que os outros DJ Música 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 A gente tá aqui com o Hitchhout e a gente vai falar com ele rapidinho Ele acabou de fazer o set aqui no Uarune Com umas palavras aqui Música 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 Sim, agora o principal que eu estou trabalhando é que este ano é a 10-year aniversário de Minas. E aí, amanhã, eu deveria voltar ao estúdio recordar, provavelmente em Plastic Man. Mas vamos ver. É sempre um longo processo. Plastic é ainda vivo. Plastic Man. Sim, é parte de mim, é claro que é vivo. Primeiro foi Plastic Man. Os primeiros três álbuns, o Xiguain e o Axe Fancy, foi um trio. Então, o que você tentou fazer? Eu tentou fazer uma série de três álbuns. Sim, mas eu gosto de fazer coisas em três. Você tem tantas ideias e você tenta trazer elas juntos e dar para as pessoas. As people, as pessoas possuem a imagem aqui em Mama Squeak, que elaikam Moshia eZ, como todas elas possuem para as pessoas, eem igual para as pessoas que estão aqui aqui em casa, ou da São Murépoque, mas podem ter que voltar. E bem tudo para as pessoas que vocês estão aceitáveis? E a minha galera, já eu possoker para roteioف. PMANADAM��ICAS. E agora você confere o único festival de Electrofork, com bando de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, no Júpiter Bar, em Curitiba. Vamos lá! Olá, Brasil! Olá, galera! Sou Marina Lang, sou jornalista, produtora de eventos, trabalho muito com o rock aqui em Curitiba. Eu sou o Dionis, sou produtora da festa Porn Party aqui de Curitiba, sou publicitária, trabalho na Secretaria da Comunicação Social do Estado. Eu sou o Dionis, tenho um projeto Electrofork, e sou DJ também, já tocamos há algum tempo, e tocamos aí na festa, no festival. É, o festival, assim, ele teve o intuito de celebrar a turnê europeia da Jô, que vai ser daqui a dois dias, inclusive. E a gente chamou para o festival, daí, mais quatro bandas, né? Quatro bandas, assim, que se encaixam, assim, nessa sonoridade, porque a gente classifica como Electro-Rock, Maxima, New Hope, Electro-Clash, No Eletro, enfim, né? Essas variações, né? E, na verdade, a ideia do festival surgiu a partir do momento em que eu e o Dionis marcamos a mesma data de festa. Na mesma festa, marcamos data, assim, ó, a gente foi data base, ela foi do pessoal de Curitiba Nova, e ela ligou e viu que a gente tinha marcado na mesma data, assim, a gente foi lá tentar ver se alguém podia desmarcar, mudar de data, a gente tentou isso um pouco, e como não deu, e não... Mas a gente achou mais plausível a decisão de juntar tudo, trazendo uma casa com estrutura legal, como é o Jô, que eles põem o café, e juntamos tudo, fundimos a ideia, e o resultado foram 800, mais de 800 pessoas no evento. Foi maluco pra caramba, a galera tá repercutindo pra caramba, já tô perguntando quando é o próximo. Vamos ver, né, galera, a gente vai ver aí, né, vai ver quando é o próximo. Foi incrível. Foi muito incrível, foi uma despedida digna pra Jô, foi uma despedida digna pra mim, que tô indo embora pra São Paulo. Foi uma despedida pra mim, que eu vou ficar aqui sozinha. A gente vai morrer de saudades da gente, ó, tô chorando. Mas eu queria deixar também um agradecimento, que isso não seja editado, tá? Eu queria deixar um agradecimento super especial pra galera de Florianópolis, o Discobot, o Motorama e o Superpose, que são bandas incríveis, que eu quero dizer que não devem nada a ninguém. Um agradecimento que comesturava a minha amiga pessoal, o Jô Me Xinguê também, que também é um puto projeto de música eletrônica, né, baseado no rack eletrônico. E também pros amigos do Lata Base, que foram sensacionais. Eu acho que todos, isso foi uma prova de que pode rolar um evento justo, digno, musicalmente falando, fora de São Paulo, com a maioria dos músicos que são de fora do grande eixo cultural lá, que é o Rio São Paulo. E mostrou aqui o talento, assim, dessa galera, assim, né, uma coisa que vai dar muito papo aí, vai dar muito tempo. Oi, nós somos o Superpose, nós moramos em Florianópolis, e a nossa banda existe há 10 meses. É, desde o começo de 2008, e a gente faz um som que transita algo entre o eletro-rock, disco music, várias influências, desde a S.G. House até o, enfim, o rock. E a gente acabou de tocar aqui no Festival Galé Brasil, no Jokers, e foi bem legal. Bem mais, mesmo. Em Florianópolis está rolando uma cena muito legal, assim, através de, principalmente, três projetos, que são o Superpose, o Motorama e o Discovote, que o legal é dizer que esses três projetos estão nesse festival aqui, um pouco representando essa cena que está acontecendo lá, através de festas como a Devassa e outras. e também foi uma ciência muito legal acontecendo, de coisas novas acontecendo, das pessoas começando a entender esse processo. Esse tipo de música. E começar... Música eletrônica ao vivo, visualmente interessante. As nossas músicas vocês encontram em www.myspace.com.br ou também no myspace.com.br que é um site só para, enfim, projetos que remixaram músicas nossas tão hospedadas nesse site. Música eletrônica ao vivo, visualmente interessante. Música... Música... Música...